É o seguinte, eu recebi uma proposta pra trabalhar, pra fazer campanha pra Lula, sabe? Aí eu queria que você me ajudasse. Você vota em Lula? Se você for... Você vota... Por quê? Aí eu dou um saco de cimento. Tá certo. Mas se Lula der um exame de bicho... Você vota... Tá bom, tá certo. Mas você vai votar... Vota não em Lula? E Lula? Ei, em Bolsonaro. Ah, em Bolsonaro você vota, né? Você é eleitora de Bolsonaro, né? Bolsonaro. Mas se a gente mudar de opinião em Lula, tiver bem nas pés... A gente vota em Lula? Vota em Lula. Você vai entender demais. Não. Lula. Ei, Lula! 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 É Lula! É Lula! É Lula! É Lula!